Ainda na América do Norte, conhecemos o trabalho de Bruno Barros no mundo do cinema nos Estados Unidos. Seguimos para os Estados Unidos da América. Bruno Barros é aluso-americano e já trabalhou em filmes que foram sucesso de militeira. Nascido há 30 anos na cidade de Newark, no estado de New Jersey, Bruno Barros formou-se em Engenharia Informática, mas desde cedo tinha o grande sonho de trabalhar na área cinematográfica, algo que acabaria por se tornar realidade. Tem a ver com talvez a infância, não é? Eu crescia a ver filmes, adorava ver filmes e no início queria ser ator. Mas depois com o tempo as coisas mudam e eu gosto de logística, gosto de criar o projeto do nada e ver o projeto nascer e eu comecei a pensar, ah, talvez vá e entre para a produção, não é? Para ser produtor. E quando comecei a falar com amigos meus que estavam na área de cinema, falavam-me sempre no departamento de Locations, que é o departamento que trabalha a encontrar os sítios onde vamos filmar, tipo scouting, e eles é que tratam dos permitos, com a cidade, com a polícia, seja com quem for. O luso-americano trabalha atualmente como Location Manager ou em português, Gestor de Localização. Por outras palavras, Bruno Barros é responsável por encontrar os locais onde se vão filmar várias cenas dos filmes, como é o caso deste diner, onde se realizou a entrevista e onde foi filmada a percuela dos Sopranos. O realizador, o director, tem uma visão. Ele sabe o que quer, ele sabe como quer que o filme seja feito e o local. E temos que encontrar o sítio, pronto, o sítio perfeito nunca conseguimos encontrar, porque ele tem uma visão e essa visão só mesmo se fizéssemos do nada. Portanto, nós temos que encontrar o sítio que seja mais perto da visão dele. Mostramos as fotografias, se eles gostam desse diner ou desse local. Voltamos ao local, fazemos o negócio com o dono e depois tratamos do resto que seja preciso, que é para, no dia da filmagem, todos que fazem parte da produção possam chegar, fazer o seu trabalho, filmamos e pomos-nos a andar. Bruno Barros começou por trabalhar em séries de baixo orçamento, mas a passagem para filmes com grandes produções deu-se de forma natural. O meu foco era sempre nos filmes, isso era o que eu queria sempre fazer, era cinema mesmo. E ultimamente acho que tenho conseguido entrar um pouco mais na área dos filmes. Trabalhei no Quiet Place, acho que se diz lugar silencioso, não é? Trabalhei no Spider-Man, Far From Home, o novo, Man in Black International. Já trabalha dentro da indústria do cinema, mas o grande sonho do Luz americano é ser realizador ou produtor de filmes. Entrei nesta área com o objetivo de produzir os meus filmes, não é? Os meus projetos, vamos dizer. Então eu estou neste trajeto para aprender como é que é a indústria, não é? Como é que trabalham os filmes, como é que se arranja o dinheiro, como é que se faz as coisas. Mas o que eu quero mesmo fazer é produzir os meus projetos. E tenho algumas coisas que estou a fazer agora, muitas curtas-metragens. Estou a tentar lançar algumas curtas, que é para depois eu ter uma coisa para mostrar a quem queira investir numa longa-metragem. E esperamos que Portugal possa vir a ter um realizador de cinema ao nível dos melhores de Hollywood. Ricardo Pereira e Nico Lourenço, Hora dos Portugueses. No mínimo dos mínimos, às 5 da manhã.